Vista Vista sendo alto Mas parece um céu no chão Sei lá Em maneira poesia feito mar se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Não sabe dessa inconstante Não sei se a gente for voltar Não sei se a gente for voltar Mas vamos assim, vamos assim Vamos assim Aira ser minha Tudo bem, tudo bem Aplausos 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 20p, a vida lembra, é muito engraçado. 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 20p, a vida lembra, é muito engraçado.